Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama a verdinha a um real Essa é a letra da cantora Ludmilla Aqui do Rio de Janeiro Eu lembro que há pouco tempo Em 1987, quando a Xuxa fez sua estreia na Globo Ela descia naquela nave espacial Bom dia, amiguinho, já estou aqui Tenho tantas coisas para nos divertir Depois eu acho que veio TV Colosso Recentemente TV Globinho Então no horário de 11 horas Quando as crianças brasileiras assistiam Xuxa, TV Colosso, TV Globinho Agora assiste a Fátima Bernardes Promovendo uma apologia ao consumo da maconha O consumo da maconha no nosso país é ilegal A venda, a publicidade é ilegal O YouTube, o YouTube não tira o vídeo da Ludmilla Tira outros vídeos Até que constrói um país melhor com opiniões até mais fortes Eu queria deixar claro aqui, Fátima Bernardes Que hoje você namora um deputado federal Que trabalha comigo na Câmara dos Deputados Que já deu até as costas para mim Na comissão de cultura Quando eu tive uma divergência Quando ele levantou e foi embora Quando a gente tem princípios A gente se aproxima de certas pessoas Que pensam como nós Então eu lamento muito você pensar dessa forma O PDT da qual o seu namorado faz parte É o mesmo PDT do Leonel Brizola Que favelizou o estado do Rio de Janeiro Que foi conivente com o crime Onde surgiu a Falange Vermelha Onde pedia para os policiais militares Não subirem a favela para não incomodar o tráfico Então a gente está falando de 1980, 1984, 1982, 1985 Quase 30 anos depois, mais de 30 anos Não sei se a Rede Globo quer se autodestruir Ou quer destruir a sociedade brasileira Eu estou indignado A Ludmilla faz parte daquele grupo de artistas Que fazem qualquer coisa Qualquer coisa por like, por fama Que chacoalhe a bunda na televisão Que faz apologia à maconha Então fica aqui o meu repúdio A esse programa infeliz da Rede Globo Que às 11 horas da manhã Expõe apologia ao uso da maconha Você jovem que está me assistindo Você papai, mamãe, vovô e vovó Que já tiveram um dependente químico na família E que teve a maconha como porta de entrada Para outros vícios Como a cocaína, como o crack Como a heroína Como a bala muito usada aí na noite Está aqui o meu repúdio O meu repúdio E eu espero que os bons profissionais da Rede Globo Ponham a mão na consciência E dê um grito de basta Uma televisão que tem ótimos profissionais Mas também tem profissionais inconsequentes O clipe é horroroso Ela fumando Ela consumindo Ela andando ali numa estufa Que produz a verdinha Lamentável Lamentável hoje que adolescentes tenham Como seus ídolos Pessoas que pregam um comportamento Que destrói a sociedade Eu digo sempre triste do país Que precisa de heróis Mas mais triste ainda O país que cultiva heróis errados E a Globo tem sido mestra em fazer isso Nos últimos tempos Fica aqui o meu repúdio A Rede Globo de televisão A toda a sua direção Se fosse uma televisão rígida Da qual os princípios Têm mais valor do que a audiência Puniria severamente A equipe de produção da Fátima Bernardes Inclusive a Fátima Bernardes Um forte abraço pessoal Vamos com tudo Por um Brasil mais justo Melhor com ordem Pela sociedade Para a sociedade Para que a gente no futuro A gente tenha cidadãos Corretos E que não passem por isso E que os canais de televisão Sejam mais responsáveis Na vinculação da sua programação E que os canais de televisão E que os canais de televisão E que os canais de televisão E que a gente tem